Gente, nós vamos pegar as balafine mais diferentes, que não vem de um pacote só. E eu vou pegar essa picante aqui. Nós achamos a que nós queríamos. A picante. Leva três. Três. Que eu quero também experimentar. Vou levar um pra mim. Quatro. Lulu. Vai querer um? Vai querer mais de um? Não, três. Quatro. Vai levar quatro. Quatro. Então tá, vai ter que aguentar o desafio. Qual a próxima? Essa aqui é de amora. Amora? Amora é isso, né? Amora, olha aqui. É uma língua, não? Não, não é língua, não. Isso aqui é uma fruta que eu esqueci o nome. Parece Tuzi Mourinho, não parece? Cereja, 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 gente. Então, ó, uma, duas, três. Vamos ver. Qual a próxima? Ovinho de codorna balafine. Ah, ovinho, ovinho. Vou pegar tudo. Olha lá, gente, ó. Sério que não nasce um dinossauro? Tomara que não tenha uma codorna aqui dentro. Ó, eu peguei dois, três. Eu tô levando três de cada. Isso. Beleza? Ó, essa daqui também eu nunca vi não, Lucas, olha. Ah, eu também nunca vi. Olha aqui. Eu quero rosa. Isso aqui, beleza. Eu vou levar uma dessa. Eu quero rosa. Rosa. Eu quero de azul. Azul? Beleza. Então eu vou levar essa rosa aqui representando as meninas, então. Ah, eu quero esse aqui, olha. Cadê? Não, esse aqui não. Esse aqui não é bala. Eu quero o algodão doce, o algodão doce. Você vai levar o algodão doce. Pera aí então, pera aí. Ô, Lucas, vem cá pra escolher a outra, Lucas. Lucas, cadê? Essa aí a gente já levou. Nós já levamos dela. Aqui, essa aqui nós nunca provamos. Lá do outro lado tem também, ó. Tem do outro lado. Essa daqui parece que as pessoas vão quebrando. Vai quebrando assim, com a espátula. Ah, tá. Tem uma de melancia. Ó. Beleza, daqui eu peguei também, Lucas. Vamos ver o outro lado, Lucas. Lucas, deixa aí. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui parece macarrão, olha. É mesmo. Olha aqui, Lucas. Macarone. Olha aqui. Macarone. Macarone. Da lafine. Opa, eu acho que eu vou querer... Olha. Sabe o que parece? Uma lombriga. Parece a minhota. Vamos levar. Eu acho que eu vou querer um desse daqui. Ó, o Lucas quer uma dessa. Vamos levar, galera. Ó, vou levar só uma dessa pequena. Nós já experimentamos essa daqui, ó. É mesmo, é mesmo. Ó, agora vamos ver o outro. Esse aqui é diferente, né? A gente não experimentou, não. Essa aqui não experimentamos, não, galera. Pega ela. Vamos pegar uma dessa também. Vamos ver. Não, ela tem bastante açúcar. É só que volta dela. Aham. Ó. Mais uma pega dessa daqui. Agora deixa eu dar uma olhada. Do outro lado, lá. Vamos pegar mais macarãozinho. É, pega mais macarone. Vamos pegar mais dois. E não precisa dizer que uma chinela é um estranho. Espera aí que eu não vou chegar nele. Calma aí. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Uh, tem recheio dentro. Deixa eu ver. Moleque, calma mesmo. Vai levar quantos? Eu não gosto... Eu até... Eu parei até de gostar de uma chinela. Eu quero um. Vai gravar um? Aham. Não, eu quero dois. Dois, não. Cara, eu vou levar um quilo de bala aqui, ó. Nossa. Ó, eu vou levar dois. Vou levar dois, tá? Um de cada coisa. Agora tem que ver o mais estranho. É, vamos pegar as mais de cada... Essa aqui nós não vimos ainda não, ele, ó. É mesmo? Essa daqui, ó. Vou pegar a dela também? Vamos. Pegar quantas? Duas? Duas. Ou três. Eu quero ela também. Você quer uma banana? Hã? O que é uma banana? É isso aí. A gente experimentou já. Não. Olha aqui. Foi de minhoquinha. Ah, tá. Deixa eu fechar aqui. Fecha de novo. Vamos fechar essa aqui então. Vamos pegar mais uma dessa aqui. É estranho. Parece uma banana. Parece uma garrafinha de refrigerante. Eu queria pegar as mais estranhas, ele, que a gente conseguisse. Ó, tipo essa daqui, ó. Daqui nós nunca provamos, olha. Nós mesmo. O que é isso? Parece maçã verde. Dá pra fazer hambúrgui. Cadê? Essa daqui? Ah, dá pra fazer hambúrgui. Ah, é de fazer hambúrgui, ó. Dá pra fazer um pouquinho, cara. Vamos pegar então. Ó, alface. O queijo. O pão. O pão. O pão com bife. E daí já tá o pão com bife. O pão e o bife. Não, é tomate, não. E... Mas é uma boa, tá pra parte do pão, né? É. É. Vamos pegar de cá agora. É a maçã verde, olha. É a maçã verde. Essa daqui, olha, tá parecendo que ela é florescente, olha. O que é que pegou essa? Amoras, é amoras azuis. Esse é maçã. Esse aqui é maçã, João. Mas só vou pegar uma desse aqui também. Vou pegar uma maçã também. Maçã verde. Isso. Maçã verde vai querer quantas? Eu quero uma. Hã? Uma? Eu vou querer uma maçã verde. O Lucas vai querer. Duas. Três. Olha, que estranho. Ah, eu quero essa aqui. Aqui, eu acho que já tá bom. Tá bom, vou pegar todas. Pra fechar, leva um algodão doce. Cadê o algodão doce? É, o algodão doce. Tem de uva ou clássico? Uva, uva, uva. Pega o de uva, então. Pronto, fechou. Quero até ver se é bom mesmo, ó. Nossa, eu tô levando um monte de bala diferente, olha. Vou levar esse, então. Vamos pagar agora? Isso. Pessoal, chegamos com as nossas balas e grosemas. Isso. Vamos começar com o algodão doce. Vamos ver o algodão doce. Eu não vou comer tudo, não, por causa que eu não dou conta, não, cara. Vai aqui. É, não, não. É verdade. Não dá, não. Vou escolher só algumas. Eu quero provar. Esse é o algodão doce. Ele é diferente, né? No pote. Ele tá parecendo espuma. Deixa eu ver. Dá aqui, João. Pega aí, ó. Olha, gente, como ele é por dentro. Tá parecendo espuma. Espuma de colchão. Incrível. Incrível, Lucas. Delícia, galera. Delícia. Ó. Nossa. Realmente. Ele lembra... Toma e dá. Ele lembra, tipo, babalú de uva. Ô. Gente, esse aqui, realmente... Nossa. O algodão doce é melhor do que todos, cara. Nunca provei um tem mais gostoso que esse. Nossa, perfeito. A gente poderia ter feito aquele teste lá. Que o algodão doce some na água, sabe? Na vida. Não dá conta, não. Ó. O ovo. Eu quero de pimenta. Cadê aquela pimenta? O quê? Nós vamos comer, galera. Não dá pra comer tanto de bala. Tudo de uma vez não dá, que a gente passa mal. Não deixa pra outro dia, né? É. Mas nós vamos provar a que nós nunca comemos a bala de pimenta. Cadê? Me dá uma. Me dá a minha. Que a gente vai provar junto, gente. Olha. Todo mundo preparado? Vamos ver se ela tem... Pera, deixa eu mostrar como ela é. É uma pimentinha, olha. Vamos ver se ela tem gosto de pimenta mesmo. Pronto. Um, dois, três. Um, dois, três e vai. Enfia tudo. Não tem. Nossa. Ela arde. Nossa. Arde igual fogo. Caralho, deixa eu lavar a boca. Eu consigo. Nossa. Gente, não come essa bala de pimenta. O seu olho tá até vermelho, João. Deixa eu pegar o olho do João. Aqui, não come essa bala de pimenta. Realmente. Uau. Muito ruim. Aqui. Aí eu tenho que pôr um monte de doce. Ai. Me dá um pedaço, Lucas. Me dá um pedaço. Não, não. Cara, não querem saber de bala de pimenta, tá? Não. Eu vou finalizar com essa de passão verde. Eu vou finalizar o seguinte. Essa última de pimenta, ela vai ficar pra um desafio. Ela vai ficar aguardando quem perdeu o desafio. Vai ter que comer a de pimenta no próximo vídeo. Deixa eu te dar uma boquinha. Não, então não. Ela vai ser pro desafio. Galera, então é isso aí. Lembra de uma coisa. Se comer bala, escova os dentes. Isso mesmo. Tchau, gente. A de pimenta acabou com o meu paladar, cara. Tchau. Tchau, gente. Tchau.